Olá, estrelas do signo de aquário! Esse aqui é o Tarot Espelho da Alma, onde eu faço previsões para todos os signos usando o Tarot Baralho Cigano e também a minha intuição os recadinhos que vêm. O que é importante você saber é que se você fica até o final do vídeo, você não corre risco de perder alguma informação que veio pra você ou de alguma coisa que seja pra você. Nem tudo vai servir porque é uma tiragem coletiva mas não desiste do vídeo se logo de cara não tocar com você porque tem muitas informações que vão vindo durante as tiragens Também tem no final do vídeo, onde a gente faz o decreto que é em cima das energias que saíram aqui coisas que a gente precisa conquistar, concluir, ativar na nossa vida então eu faço sempre um decreto e também tem as considerações finais é a parte onde a gente lida com a energia do que saiu aqui tá bom? Também aconselho que você veja o seu ascendente e a sua lua porque as leituras são complementares e se por acaso aqui não ressoar com você dá uma olhada nos seus pontos marcantes tá bom? Então vamos lá eu me concentro aqui pedindo pra espiritualidade me tornar um canal e você se concentra aí pedindo pra que a espiritualidade te mostre aquilo que é seu né? Seja um alerta, um conselho, uma mensagem então vamos lá através da minha presença divina eu sou aqui e agora eu apelo a espiritualidade maior na luz e no amor pra que eu me torne um canal e consiga transmitir a mensagem para Aquário com clareza com verdade com respeito e com amor gratidão o que foi Kira? e meu cachorro tá aqui do lado o que foi Kira? voou o florescimento o que mais por favor para Aquário o que mais Aquário precisa saber por favor bom florescimento orientação momento da colheita olha que lindo Aquário bom vamos lá essa carta da orientação ela sempre me traz uma sensação de ser guiado de não estar só de ter a espiritualidade te orientando através de sinais através de pessoas através de coisas que chegam até a sua vida aqui é mesmo um anjo sabe então normalmente quando sai essa carta sempre aparece quem está nos orientando porque mais do que a espiritualidade normalmente nessa carta aparece a mensagem de quem tá vindo que pode ser um parente que já partiu que pode ser seu mentor que pode ser um anjo que pode ser um santo que pode ser enfim alguém que você esteja conectado espiritualmente os seres de luz que acompanham a nossa jornada evolutiva a carta do florescimento e o momento da colheita tá me trazendo o florescimento como a primeira carta tá me trazendo uma mudança na sua vida que você já efetuou que já abriu portas que você já consegue vislumbrar coisas novas e você com a orientação necessária você vai colher então você está vivendo esse momento de começar a colher então é preciso agora ter paz pra que você continue florescendo germinando pra você colher cada vez melhor mas aqui é um momento muito favorável aquário porque aqui as coisas vão acontecer eu não sei o que você andou plantando eu não sei se você está no movimento já de colher ou se você já está no movimento de começar a plantar e já está começando ver as coisas florescendo os caminhos se abrindo a carta do florescimento fala de caminhos se abrindo fala de germinação de expansão de coisas crescendo sabe a gente pode estar falando de um novo trabalho por exemplo que começou a te dar frutos agora que começou a dar certo sabe ainda não colheu mas já está vendo que isso vai acontecer tá mas tem aqui sim uma energia de orientação tem uma energia que está te ajudando nesse processo tá mas boas notícias a gente começou muito bem essa leitura vamos dar uma olhada aqui no cigano por favor para aquário ó nossa só coisa boa mesmo cegonha com livro aqui está me falando de boas notícias chegando é se eu for ser literal e às vezes é literal notícias chegando por escrito oportunidades de alguma forma que você leia sabe a gente pode estar falando de boas notícias chegando através das suas redes sociais é ou de algum currículo que você enviou de alguma parceria ou de alguém que leu alguma coisa que você escreveu seja sobre sua vida sobre seu currículo enfim e você colhendo essas boas notícias mas aqui está chegando sim oportunidades é mudanças significativas que vai trazer para você por conta desse seu desse seu florescimento ou seja você já efetua alguma mudança que agora você vai começar a colher às vezes a gente está falando só de se abrir para o novo sabe de trabalhar as múltiplas possibilidades de ganhar dinheiro de outras formas de trabalho enfim a gente tem a árvore no final o que me mostra uma estruturação desse novo tempo esse momento de colheita ele traz frutos dessa árvore então tem sim uma estabilidade é algo que você vai poder contar com isso por um tempo não é uma coisa que acaba rápido não é tipo a colheita acabou essa árvore ela sempre vai frutificar você já floresceu depois da flor vem o fruto e essa sequência aqui é exatamente isso floresce cresce dá frutos então aqui realmente eu não sei o que é mas tanto o fruto é esses convites e essas oportunidades e aí a gente pode estar falando de novas parcerias a gente pode estar falando de pessoas indicando o seu trabalho sabe indicando o seu conhecimento te chamando pra fazer coisas a gente pode estar falando de sucesso com algum produto que você lance ou de sucesso dentro do seu trabalho mas tem alguma coisa trazendo oportunidades de crescimento de florescer de colher de ter retorno disso sabe a colheita ela é ela aqui as frutas elas estão maduras elas estão não está bichado sabe assim não tem conflito aqui a coisa está dando certo então fala muito de quando a gente colhe e é uma boa colheita a gente está falando de reconhecimento financeiro a gente está falando de possibilidade de continuar o trabalho enfim são coisas boas vindo aí aquário muito bom o que mais por favor olha isso aquário que delícia aquário nossa eu fico eu fico tão empolgada quando as cartas elas estão positivas e vão vindo positivas sabe aqui está me trazendo um reforço para essa questão de você estar sendo orientado tá então para alguns aí todo esse seu processo de florescer de procurar outra coisa tá foi muito conectado sabe quando você pede para onde eu vou tenha sua fé em fazer a coisa dar certo sabe porque a carta da lua me fala muito de inspiração de você seguir a sua inspiração e essa sua inspiração não ser só uma inspiração é uma orientação divina então em momentos de decisão respira fundo e recebe porque você está sendo orientado de alguma forma isso é muito interessante porque a estrela ela sai aqui trazendo realização de sonhos então eles estão falando que na verdade para alguns pode ser realização de sonhos mas eles estão falando aqui que essa orientação ela está relacionada ao que você veio fazer aqui que essa colheita está relacionada ao seu destino aos seus pactos do que você veio exercer nesse planeta o que você veio colaborar a estrela que eles estão falando que representa a sua a sua centelha divina né é o seu sol interior que tem que carrega que carrega que tá o sol interior ele tem o DNA metafísico da sua encarnação onde todos os acordos e pactos que você fez estão ali impressos então o que você tá germinando faz parte do que você veio fazer do que você acordou exercer aqui né do que você acordou o seu papel em termos de evolução e e eles estão falando que a gente tem uma visão muito errada sobre o que é destino e sobre o que é o nosso papel que a gente acha que a espiritualidade ela tá separada de alguma forma da nossa realidade aqui como se a vida aqui fosse uma coisa que não é espiritual só que a vida aqui é a manifestação do seu Deus pessoal é a sua centelha divina a parte Deus que tá em você que vestiu este corpo pra realizar algo que vai mudar o mundo mesmo que seja uma pequena parcela mesmo que nesse momento você não enxergue a importância você está seguindo o que veio fazer é cada pessoa nasce com talentos e dons adormecidos que estão conectados no seu DNA metafísico e esse seu florescimento esse seu despertar é uma orientação que te leva praquilo que você veio fazer aqui também que faz parte você encontrou a a a a sua a sua como dizer isso eles estão me mostrando um grande relógio do lado de dentro eles estão me mostrando as engrenagens né e eles estão mostrando que todos fazem parte e que você é como se você tivesse lubrificado a sua engrenagem como se você tivesse fazendo a sua parte dentro desse todo mesmo que você não esteja enxergando e essa orientação é exatamente isso e é uma oportunidade de colocar pra fora os seus talentos pactuais de encarnação eu não sei se ficou muito claro eu tentei trazer e não adianta muito perguntar depois porque depois eu não lembro o que saiu aí pra responder eu tenho que ver de novo o vídeo por favor o que mais pra complementar pra concluir por favor eles estão falando que quando a gente descobre o nosso caminho o que a gente veio fazer aqui a gente para de ir contra os nossos talentos a nossa verdade o nosso DNA metafísico e aí só há espaço pra você ser abençoado então aqui eles estão mostrando pessoas que descobriram a sua meta de vida e o estado de completude que é você realizar aquilo que você veio fazer a satisfação que você vai receber com isso e essa satisfação inclui todos os nossos corpos que não estão separados não estão dicotomizados né então meu corpo físico meu corpo mental meu corpo emocional meu corpo espiritual tudo é uma coisa só né nós somos um todo aqui mais por favor tá vamos lá então pegar o para o registro por favor que mais para complementar para concluir então essa carta ela tá trazendo apoio de pessoas para esse seu projeto é essa carta chama amizade mas ela não tem só essa questão de ser apoio de amigos aqui me fala de pessoas sinceramente derrotadas em fazer alguma coisa e essa alguma coisa tem a ver com o que você veio fazer então assim você vai encontrar também pessoas que vão que pelo próprio destino delas de também estar seguindo o caminho serem bons aliados e isso tem a ver com essa cegonha também sabe de você pede porque aqui ela tá pedindo ela tá olhando pra cima ela tá pedindo e você recebe essa orientação recebe e se sintoniza com as pessoas que precisam chegar na sua vida então aqui tá me vindo apoios também sabe pra você isso pode estar significando novas parcerias pessoas que resolvam situações que estão te afligindo e que dê um salto em alguma área da sua vida que te leve pra aquilo que você veio fazer aqui como missão de vida por favor o que mais é ó de novo a carta do assessoramento ou seja você realmente tá sendo ajudado tem realmente é alguém te orientando te abençoando sabe também tem uma questão de conhecer pessoas poderosas dentro da sua área por exemplo que abram caminhos pra você então é a gente pode tá falando de pessoas que tenham o poder de mudar a sua vida de abrir um caminho de abrir uma porta de abrir uma janela de ouvir a sua voz de 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 te conectar com outras pessoas aqui a gente pode tá falando também de pessoas que tem poder de te ajudar tá e a carta do desconsolo que traz é um período onde você se achava só você achava que você tinha que lutar sozinho você não tava enxergando que aquela fase de dificuldade era necessário pra você abrir esse novo caminho às vezes é não tá eles tão falando que pra alguém aí é todos esses fracassos que você teve é é porque você tava num caminho que não era o seu que você tinha pego é tá sabe sabe quando a gente aprende que o sucesso é determinada coisa que a nossa família diz ah o sucesso é você ser um engenheiro você ter a sua aposentadoria ter seu carro não sei o que papapá e aí você segue isso infeliz desconsolado achando buscando só o o ter né ao invés do do ser né ser um agente um agente transformador de mudança ser uma pessoa que 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 do seu trabalho também venha prazer e tal aqui aqui tá me mostrando esse isso sendo deixado pra trás quando você descobre o que você veio fazer não tenha medo de seguir a sua intuição seguir esse chamado pra fazer algo diferente é pra alguns de vocês é mesmo um chamado até de transição de carreira tá mas você não vai fazer isso de forma sozinha é porque eles tão me mostrando que essa transição ela vai ser ajudada porque você vai tá indo pro que você veio fazer e o que você veio fazer tá de acordo com a humanidade e as portas vão se abrir é o universo e a espiritualidade vibra pra que você consiga fazer o que você veio fazer aqui eles estão me mostrando é sabe quando a gente fica com a orelha é aquela sensação de calor de queimar e não sei o que eles estão falando pra você parar de achar que é alguém falando mal de você que essa sua orelha queimada é um alerta pra você respirar fundo e ouvir a sua intuição porque você tá recebendo mensagens é alguém aí ou alguns aí ou quem tá passando por isso recebendo mensagens é tão soprando no seu ouvido mesmo então não é que tão falando mal de você você só precisa respirar fundo nesses momentos e falar o que é que eu tava pensando o que que meu coração sente porque você tá recebendo a mensagem e não tá conseguindo ouvir porque você tá achando que mal de você isso é simpatia é coisa né ditado popular essa essa esse e talvez alguns de vocês eles estão mostrando como o ouvido entupido tem alguma coisa no ouvido que é um sintoma físico que eles estão mostrando pra você seguir o seu caminho que tem realmente uma presença muito poderosa muito forte do seu lado que tá te ajudando é eles estão falando pra você não duvidar que isso aconteça é porque tipo ai eu sou especial ou ai não sou especial porque vai ter alguém do meu lado me ajudando porque tem o mundo espiritual ele não pode fazer por você mas ele tá ali pra te amparar pra te ajudar a fazer o que você veio fazer se todos nós conseguíssemos vencer os nossos traumas e tudo aquilo que impede a nossa divindade de vir à tona o mundo ele seria mais em harmonia o que faz com que o mundo seja como é é porque a gente fecha a nossa divindade por conta de como a sociedade se estabeleceu de alguma forma você deixa de acreditar na sua potência deixa de acreditar em você e ai você deixa de seguir o seu caminho mas tem mesmo nossa pega fogo aqui assim é um ser de luz muito poderoso que tá junto com você porque é pra você seguir o seu caminho fazer o que você veio fazer aqui todos nós temos nosso anjo da guarda todos nós temos seres espirituais que estão junto com a gente mas nesse momento é um momento que você tá precisando muito de orientação pra ter força coragem seguir e sair dessa desses dessa sensação de que vai dar errado de novo aquilo que havia de dar errado era porque você tava dando murro em ponta de faca você tava indo contra a sua natureza estão deixando isso muito claro a percepção que você tem hoje do que te faz feliz do que você pode colaborar e compartilhar com o mundo é uma percepção de quem reavaliou todos os conceitos que recebeu na infância ou está reavaliando bom essa esse baralho ele é um oráculo se você tá aqui acostumado com a tiragem você sabe que ele não é divinatório é da onde a gente faz os decretos e a energia de um dos sete raios cósmicos do criador na na personificação de um mestre ou um anjo enfim né de um servidor da luz que traz pra gente a energia que a gente precisa cultivar ou fortalecer tá bom então antes de eu tirar eu já peço que se tocou em você de alguma forma que você deixe o seu like que você comente comigo o que ressoou que você compartilhe esse vídeo e dê uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal muita gente vem pelo tarô e acaba vendo os outros conteúdos e acaba se surpreendendo porque são conteúdos transformadores tem uma espiritualidade livre muito potente aqui no canal então eu te convido amorosamente a dar uma olhada vamos lá então por favor para aquário olha aquário eu sou a prosperidade a chama verde a chama verde aqui a gente tem a energia de peleu e virgo que trazem que trabalham no raio da precipitação e isso confirma muito essa questão da orientação porque o raio da precipitação ele vem ele é precipitado por isso que os decretos é precipitar em minha vida esse raio raio verde ele trabalha prosperidade através da verdade o que tem muito a ver com o que a gente veio falando a verdade vos libertará a verdade de quem é você dos seus talentos porque se você parar para pensar vou dar um exemplo um jogador de futebol por exemplo ele nasceu com aquele corpo percebe ele nasceu com a potência daquilo que pode estar adormecido sabe ou ele pode despertar isso mas aquilo está dentro dele então quando você descobre a sua verdade aquilo que você veio ver qual é a potência adormecida você vai prosperar porque a prosperidade é uma das energias desse plano e o dinheiro é uma das energias desse plano e a riqueza é uma das energias desse plano que também possibilita que você viva melhor então aqui a gente vai decretar a prosperidade para impulsionar ainda mais eles estão falando que se você não acredita olhando para sua vida que isso possa acontecer você está fadando a continuar vivendo na escassez esse decreto eles estão falando que ele vem muito mais para quem está no processo de começar a florescer e receber a orientação do que para quem já está nesse processo de colheita de fruto porque a prosperidade já está a caminho aqui eles estão trazendo o decreto para quem precisa acreditar que é possível para quem precisa decretar que a prosperidade é real na sua vida para quem ainda está envolvido na escassez na dúvida no sentimento na desorientação no desconsolo sem saber para onde ir sem conseguir ver saída olhando para essa tiragem falando como isso na minha vida é para vocês mas é óbvio que se você já está prosperando continua decretando então vou fazer o decreto e como é que funciona a gente decreta aqui nos comentários porque isso é real e é potente só que antes de você decretar a sua prosperidade eu te peço que até por uma questão amorosa do funcionamento da espiritualidade antes de pedir você deseje o bem para o outro se sintonize com a egrégora doando a sua energia porque você vai receber também das outras pessoas que vieram antes de você e que vão vir depois de você também essa doação energética então tenha consciência que quando você escreve o seu comentário ali o seu decreto você está emanando isso não só para a sua vida como para as outras pessoas então eu peço que antes de você escrever o seu decreto você respire profundamente um minuto e decrete que assim seja para todos os decretos que vieram antes de você e para todos os decretos que vierem depois de você então vamos lá através da minha presença divina eu sou do meu Cristo pessoal aqui e agora eu apelo a chama verde da verdade que precipitai em minha vida a prosperidade que é meu direito de nascença enquanto Deus que eu sou eu sou prosperidade eu sou Deus em ação gratidão gratidão simplificando o decreto você pode escrever eu sou prosperidade eu sou a verdade a luz eu sou Deus em ação gratidão 3 3 3 3 são 4 vezes o 3 tá que é o código sagrado a gesta para gratidão ok então é isso comenta comigo o que ressoou deixa o seu like dá uma olhada nos outros conteúdos aqui do canal compartilhe o canal nas suas redes sociais isso vai fazer a nossa corrente inclusive crescer quanto mais pessoas comentarem e decretarem mais potente é esse essas ativações que a gente faz esses decretos essas afirmações e mais conectado você se sente também tá bom então é isso um beijo muita luz e até mais